Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses cartões do BRB. É, meus amigos, tem novidade no ar e vocês vão gostar demais da conta dessas novidades do BRB. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, cartões de crédito, alta renda e companhia. Gente, é, temos novidade aí para os cartões do BRB. Só para você ter ideia, realmente, agora se torna mais top ainda esses cartões do BRB. Porque, principalmente, você tem aí quatro ou cinco ou dois acessos para as salas VIPs do BRB. Eu trago uma novidade para vocês aqui. Qualquer cartão do BRB, aqueles que são elegíveis às salas do BRB Coworking e também de Brasília, eu trago novidade para vocês. Então, vamos a essa novidade para que você saiba quantos acessos tem cada cartão do BRB. O cartão BRB Mastercard Black, ele te dá quatro acessos às salas do BRB Coworking. Quatro acessos em Congonhas, quatro acessos no Rio de Janeiro, quatro acessos lá em Brasília. Essa é a novidade. Não é somente quatro acessos, é quatro em cada sala. Quatro em BRB Coworking em Congonhas. Quatro BRB Coworking em Santos Dumont, Rio de Janeiro. E quatro na VIP Club BRB lá em Brasília. A BRB VIP Club, né? Então, quatro por sala. O BRB Mastercard Black OAB, o titular tem cinco. Então, é cinco acessos lá no BRB Coworking em Congonhas, cinco em Santos Dumont e cinco em Brasília. Agora, os demais cartões, tudo que eu falar aqui, lembre-se que é a quantidade de acessos em cada sala, tá ok? Então, vamos lá. O BRB Mastercard Flamengo, quatro acessos em cada sala. O Stock Car, BRB Mastercard Black, cinco acessos em cada sala. O BRB Mastercard CBT, Black, quatro acessos em cada sala. O BRB CBA Black, quatro acessos em cada sala. América, BRB Black, quatro acessos em cada sala. BRB Mastercard Black Adega, quatro acessos em cada sala. BRB Visa Infinity, quatro acessos em cada sala. BRB Visa Anajustra Infinity, 5 acessos em cada sala BRB Mastercard Platinum, 4 acessos em cada sala BRB Mastercard OAB Platinum, 5 acessos em cada sala BRB Mastercard Flamengo Platinum, 4 acessos em cada sala Stocar, BRB Mastercard Platinum, 5 acessos em cada sala BRB Mastercard CBA Platinum, 4 acessos em cada sala BRB Mastecar CBT Platinum, 4 acessos em cada sala América, BRB Mastecar Platinum, 4 acessos em cada sala BRB Mastecar Adega Platinum, 4 acessos em cada sala BRB Visa Platinum, 4 acessos em cada sala BRB Visa Ana Justra Platinum, 5 acessos em cada sala BRB Mastecar OAB Gold, 5 acessos em cada sala BRB Mastecar Gold, 2 acessos em cada sala. BRB Mastecar Flamengo Gold, 2 acessos em cada sala. Stocar, BRB Mastecar Gold, 2 acessos em cada sala. BRB Visa Gold, 2 acessos em cada sala. BRB Mastecar PJ, 3 acessos em cada sala. BRB Visa PJ, 3 acessos em cada sala. BRB Mastercard Empresarial Condomínio, 3 acessos em cada sala. BRB Visa Ducks, ilimitado acessos nas salas todas. E BRB também Eurobike, ilimitado em todas as salas. Esses dois cartões aqui, ele te dá 4 acessos no BRB Co-Work em Congonhas, 4 acessos em Santos Dumont e 4 acessos lá em Brasília, na BRB VIP Club. O nome da sala chama-se BRB VIP Club. Apesar de ter outras salas escrito lá VIP Club, tem que ter lá BRB VIP Club. Tá certo? Pois bem, este cartão Mastercard Black do BRB te dá, além dos acessos a todas essas salas, mais 3 acessos ao Launch Key, através do Mastercard Airport. Tá certo? Esse cartão Visa Infinity do BRB Millennium, 3 acessos ao Launch Key, e mais 3 acessos ao Dragon Pass Visa Airport Company, ou seja, 6 acessos. Certo? Então, titular e adicionais com os mesmos benefícios. Tá certo? Esse cartão aqui, o Platinum, esse Platinum te dá acesso à sala VIP do BRB Co-Work em Congonhas, Santos Dumont e Brasília. 4 acessos cabem. Tanto no Visa Platinum, quanto o Mastercard Platinum, tá? Millennium. Então, esses cartões aqui, também com benefícios. Tá certo? O Gold, também com benefício à sala VIP do BRB Co-Work. O Infinity é dux e limitado acesso à sala VIP do BRB Co-Work, Brasília, Launch Key, Dragon Pass e Priority Pass. Ou seja, qualquer sala. Lembrando que, além disso, você tem direito ainda a estacionamentos grátis lá em Brasília. Então, tem 15 dias de estacionamento grátis com o seu cartão Black Infinity Millennium e também do BRB Infinity Ducks, Eurobike e também o Infinity Puro, que é esse daqui, do BRB ou Ducks, tá? Então, olha que legal. O cliente tem um cartão como esse aqui, um Gold, tem aí dois acessos à sala BRB em Congonhas, dois no Rio de Janeiro e Santo Dumont e dois lá em Brasília, né? Então, esse cartão Gold te dando acesso aí à sala VIP. Ou seja, você vai viajar com um cartão desse e ter um espaço aí disponível pra você curtir uma sala VIP. Tanto São Paulo e Congonhas, quanto Rio de Janeiro e Santo Dumont e quanto Brasília, né? Lá no aeroporto Juscelino. Já se você tem o Black Infinity ou você tem o Mastercard Black Millennium ou Infinity Millennium, aí aumenta aí 4, 4, 4, mais Lounge Key, mais Dragon Pass para o Visa Infinity e Lounge Key para o Mastercard, tá? Então, quem tem esses cartões tá muito bem servido também, junto ao BRB, aos seus cartões, agora com acessos ainda mais nas salas VIPs em Congonhas, Santo Dumont, Rio de Janeiro e Brasília. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Sara, um grande abraço. Diego dos Santos, um grande abraço. Adilson Nascimento, um grande abraço. Rafael Vieira, um grande abraço. Matheus, um grande abraço. Lucineire Angélica, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto